Olá, você está no canal Amador, vamos falar aqui de mais uma leitura feita durante esse período de quarentena, como já viram no título, 50 tons de cinza, resolvi ler, até porque acho que é muito comum você olhar por aí e encontrar críticas negativas a respeito do livro, do filme também, mas eu fiquei com aquela sensação de que já que estamos na quarentena, vamos ler, estamos tendo tempos de sobra para ler muitas coisas, por que não dar uma chance para 50 tons? E outra também, para ter essa experiência de leitura acima de tudo, para ver se essa experiência vai endossar ainda mais a sua crítica, ou se é possível retirar alguns pontos positivos no meio da história. E de fato, dá para tirar algumas coisas interessantes no meio da história, enfim, o livro inteiro como um todo não me agradou, mas dá sim para retirar algumas coisinhas ali da era de experiência de leitura. A história, todo mundo já sabe, né? É aquela história em que você tem aqui a personagem principal, Anastasia, Still, é uma jovem estudante. Jovem, ela fantasia muita coisa, idealiza romances, e isso é concretizado quando ela encontra o Christian Grey, esse cara bonitão, poderoso, rico, segundo os adjetivos que ela usa aqui, que é dona dessa empresa, em que ela vai entrevistá-lo, e dali surge todo o romance do livro inteiro, e sim, existe aquela tensão sexual, né? E aí, nasce aquela tensão sexual, acima de tudo, e os dois começam a ter um tipo de relacionamento aqui que vai passar pelo, eu acho que, né, unicamente pelo sadomasoquismo. Enfim, essa é a premissa básica do livro, acho que todo mundo já conhece. O que eu senti quando li esse livro foi muita coisa que passa pelas críticas que eu já li, a respeito dele, também da trilogia inteira, dos filmes como um todo. O livro em si, ele me soou muito arrastado, de certa maneira, tá? Há capítulos aqui de longos diálogos da Anastasia com o Christian, que, pelo amor de Deus, haja paciência para encarar esses diálogos aqui. Há uma repetição sem fim de passagem, ah, ela morde o lábio dela, ah, isso, o que, aquilo. Há umas repetições de vocabulário que me deixou, assim, pensando, será que a autora é tão restrita a vocabulário dessa maneira? Enfim, né, acho que caem gostos e gostos, né? E também livros altamente rebuscados não quer dizer que são livros altamente intelectuais. Pode ser? Não sei. Mas o livro inteiro me soa, assim, com passagem muito arrastada, superficiais. A minha suspensão de descrença foi subir e descer em vários momentos da história. Você acaba não crendo que esse livro é altamente impossível de acontecer. A trama do livro, como um todo, não é altamente impossível de acontecer na realidade, né? Eu acho que isso aqui não é a intenção também da autora passar que isso aqui pode acontecer. Não sei. Então, pra mim, a história inteira desse livro, assim, só ficou a par do contrato que o Christian faz com a Ana, né? Uma coisa que eu também não entendia, às vezes, eu sou muito leigo pra essas coisas, pra esses assuntos e pra esse universo todo. Há contratos sendo feitos, que são feitos para essa prática de sadomasoquismo? Eu não sei te dizer. Também não fui atrás pra uma pesquisar sobre. Então, pelo menos, a parte do contrato aqui foi a parte que permeia o livro inteiro. Você vai acompanhar essa Ana Steele lendo esse contrato? O livro inteiro, em que ela não sabe se assina, ela fica extremamente indecisa, enquanto o Christian tá ali tentando conquistá-la, tentando mostrar e, de fato, mostra quem, de fato, ele é. Porque uma coisa que também sou na leitura desse livro foi o embate entre a idealização do amor e a ideia de posse. A Ana Steele é o lado da idealização do amor. Ela idealiza aquele par romântico, isso e aquilo, do homem galante, poderoso. Ela usa três adjetivos como ele é alta, tem boa aparência, ele é rico, ele tem poder, como se isso fosse na visão da Steele, né? São três adjetivos ali que prendem ela a ele. Ou seja, se ele não tivesse boa aparência, se ele não tivesse riqueza, se ele não tivesse poder, ele seria atraente na visão dela? E, enquanto a gente vê esse Christian Grey só através desse contrato aqui, querendo que a Ana fosse mais uma submissa ali, né? Pra ele. Ele lida com esse tipo de relacionamento em que a outra pessoa é sua posse, praticamente. Não é a sua pessoa, não é compartilhar sentimentos como paixão, cumplicidade, fidelidade. É posse. Nada mais que isso. Então, ele passa, de certa maneira, a conquistar, tentar conquistar ela através de bens materiais também, né? Não só com um contrato, enfim, mostrando um pouco dele, mas você vê ele dando o celular pra ela, você vê ele dando o carro pra ela, né? E, ao dar esse celular, ele fica cerceando ali a liberdade da Ana Steele, que você fica assustado, né? Ou seja, fica à beira ali de a dela lidar com um relacionamento tóxico, né? Vamos dizer assim. Porque o cara quer saber a todo momento onde ela tá. Chegando a proibir dela aí. Tem cenas de ciúme aqui dela, para com um amigo dela, que lida com essa relação de amizade da Ana Steele com esse amigo, de uma maneira totalmente contrária, não consegue entender que a Ana também tem outros relacionamentos de amizade, enfim, diferentemente daquele que ele quer ter com ela. Então, a ideia de posse tá muito bem aqui legendada na figura do Christian Grey. E também uma coisa que levou minha suspensão de descansar lá no alto foi a própria justificativa que a autora dá aqui do passado do Christian Grey. Ela usa problemas que ele teve na sua infância, né? Como drogas, abuso sexual, pra justificar o que ele faz, como ele lida com relacionamentos futuros. Você fica com a ideia de que é preciso a pessoa passar por tudo isso. Pessoas que passam por problemas na infância, problemas do cunho moral, sexual, como ele passou aqui, elas crescem e se tornam perturbadas de tal forma que não conseguem se desprender disso e acabam levando isso pra vida inteira. Então, eu achei meio que um pouco generalizado de tal forma. Pessoas que podem muito bem passar por esses tipos de problemas na infância e levar uma vida completamente diferente, né? Ou não. Mas a suspensão de descrença aqui que eu li, que eu tive, ao ler essa parte do passado do Christian Grey, foi muito forte. Então, a gente vê também, ao contrário do Christian, como ele é todo moldado numa carapuça dura. Ele não cede. Ele não cede em nenhum momento pra Ana daquilo que ele sempre fez. O CD que eu falo é o seguinte. Ele tem esse contrato com a Ana em que ele joga na mesa tudo o que ele pretende com ela. De certa forma, é um contrato ali em que a relação de posse está muito bem explícita. A Ana pega esse contrato, ela passa o livro inteiro lendo esse contrato, debatendo sobre ele, pensando muito, refletindo sobre ele. Por quê? Tem certos pontos do contrato que ela não entra em acordo, né? Que ela não concorda. E o ponto que eu achei legal no livro foi justamente isso. Você vê que a personagem, que de lá no início, só era um pouco sonsa, que de fato era um pouco sonsa, se não muito, ela idealizou esse Christian, enfim, esse romance todo. Ela pega esse contrato, chega no momento e ela fala, não, eu não aceito isso. Eu penso dessa maneira. Ou seja, ela impõe um pouco dela, né? Ela saiu do papel de extremamente submissa para ter aquele 0,2% de não submissão ao... Ó, vamos fazer um contrato aqui consensual, mas consensual de duas partes, em que eu proponho também. Você propõe isso e lá eu coloco aqui minhas ideias, eu contraponho você. Então, eu acho que é a parte mais interessante de acompanhar isso. Ela anda lidando com esse contrato, falando para o bicho, eu não aceito isso, vamos propor dessa maneira. Eu acho essa que é uma parte interessante. E, de certa maneira também, como o Christian já não cede, tem essa carapuça totalmente rígida, sólida, ele não cede em nenhum momento. Você vê a Ana ao contrário dele. Ela cede. Ela só não faz isso também, como ela está a todo momento falando para ele ceder, pensar de uma maneira diferente, sair um pouquinho dessa carapuça rígida e ser um pouquinho mais flexível, no caso disso. Entender o romance da maneira que ela entende, como ela também está entendendo a maneira dele se relacionar com as pessoas. Então, você vê a Ana aqui... Pelo menos eu vi a Ana aqui um passo na frente da questão do entendimento de romance, entre eles dois. O Christian, não. O Christian está ali fadado, pelo menos nesse livro. Eu não li os outros dois ainda, mas pelo menos nesse livro você vê ele fadado a lidar com a ideia de posse. Relacionamento é igual posse. Relacionamento é igual contrato. Então, você vê ele fadado a isso. Já a Ana não. A Ana é mais flexível. Ela sai de um mundo extremamente idealizado, lida com o choque em ver que o Christian é adepto a essas práticas. E, de certa maneira, não aceita ela como um todo. Ela, opa, peraí, vamos pensar dessa maneira. Então, ela tem essa flexibilidade que o Christian não tem. De fato, isso foi uma coisa que eu gostei. E, de fato, com a leitura desse livro, a gente começa a entender um pouquinho ou tentar achar a resposta do porquê desse livro. Causou grande furor no mercado literário quando ele foi lançado. Não só ele, como todo o nicho que ele trouxe junto. Se, de fato, há mulheres que idealizam homens dessa maneira, eu não duvido. Mas que esse livro trouxe uma ideia de... De mais uma ideia do feminino para dentro da literatura, ele trouxe também. Mas, é claro, aqui carrega aquela imagem daquele homem. O homem é o libertador dos segredos sexuais das mulheres. Desse impulso sexual feminino que é tão tabu, que é tão regrado ali pela sociedade. É preciso ter um homem que venha libertar a mulher desses impulsos que ela tanto guarda para ela. De fato, isso ainda acontece e a gente vê muito daqui. Tanto que esse livro é escrito por uma mulher. Enfim, fica a dica aqui de um livro. Dica ou não, né? Mas fica aqui a dica desse livro. Eu não achei interessante. Eu não tenho, assim, a pretensão de continuar a ler a trilogia dele. Mas, não achei de tudo ruim. Dá para tirar bons momentos aqui, como o fato foi a flexibilização da Ana. Mas, assim, não é uma leitura que eu vou falar que isso vai mudar sua vida. Ou algo que vai trazer grandes reflexões a respeito do mundo, sobre relacionamentos. E não. É como, de fato, fosse ali mais um aperitivo ali que você tem. Um filminho na sessão da tarde que você assiste quando não tem nada para fazer. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.